O quanto é importante uma vitória fora de casa dentro dessa reabilitação que o atleta procura no Brasileiro? Fazia um tempo que a gente estava deixando os resultados passar. Acho que esses três pontos fora de casa, sofrido, é muito importante para nós na tabela, para a gente respirar um pouquinho, passar o Natal um pouquinho mais tranquilo. E essa semana é trabalhar novamente, que sábado tem outra batalha para nós. Outra pergunta da Monique Vilela. O cansaço na reta final do ano é inevitável. Como é para vocês trabalharem dentro desse nível de cansaço alto, como foi no jogo de hoje? Até mais o mental. O cansaço mental prejudica um pouco, mas acho que a gente mostrou que a nossa equipe está bem sólida defensivamente e conseguimos sofrer, soubemos sofrer nas bolas que o Red Bull chegou com perigo. Mas acho que valeu a entrega de todos os três pontos fora de casa. Pergunta do Jairo Júnior da Rádio Transamérica. Mesmo com os poucos gols do time no Campeonato Brasileiro, o técnico Paulo Autori vem mantendo o trio de ataque. O quão importante isso é para vocês, essa confiança depositada do treinador? Acho que também mudar muito, às vezes a gente acaba perdendo o entrosamento. Acho que ele está mantendo por causa disso, para a gente criar um entrosamento entre nós. É importante também. Então acho que independente de quem joga e quem entra, quem está entrando também está dando conta do recado. Então acho que é importante valorizar a equipe inteira. Os que estão entrando também estão dando conta do recado. Mais uma pergunta do Jairo Júnior. Você acredita que o time tem condições de vencer esses três confrontos diretos que terá contra Vasco, Botafogo e Curitiba? Acho que vai ser três finais para nós. Nós temos que encarar sim, mas acho que a gente tem que pensar jogo a jogo. Então essa semana é focar totalmente no próximo jogo de sábado. Se Deus quiser conquistar os três pontos dentro de casa também. Pergunta do João Guilherme da Rádio Cap. Tem horas que a oportunidade de gol chega através de falhas do adversário e hoje foi assim. Feliz com o gol, com o resultado, mais um gol. Pois é, eu estava tendo poucas oportunidades ali de poder fazer o gol. E graças a Deus ali na insistência, na briga com o zagueiro ali, hoje a bola acabou sobrando para mim. Pude aproveitar a oportunidade e conseguir os três pontos para nós também.